O avanço tecnológico na área da saúde é impressionante e nesse vídeo te mostraremos algumas dessas novidades que vão te surpreender. Se você gosta do nosso trabalho, eu já te peço que deixe aquele like, pois nos ajuda demais. E se essa é a sua primeira vez aqui no QC Ativo, sinta-se em casa, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Brain Robotics A mão protética Brain Robotics incorpora inteligência artificial e opções individuais de programação. Essa nova abordagem é baseada em sensores de eletromiografia que capturam sinais musculares do membro residual do usuário e os traduzem em movimentos. A prótese de mão é, portanto, capaz de reagir e realizar quase que intuitivamente os movimentos e gestos pretendidos do usuário. Miriam M O principal desafio que uma ambulância enfrenta para chegar rapidamente ao paciente é a grande circulação de veículos. E pensando em solucionar esse problema, que um grupo de designers coreanos criaram o Miriam M. Uma ambulância especial que pode chegar diretamente ao local do acidente sem ser afetada pelo congestionamento gerado pelo acidente. O Miriam M foi projetado para correr sobre trilhos localizados no canteiro central. E, além disso, possui portas de correr em ambos os lados, assento para motorista e auxiliar e área para maca para acomodar a vítima. Little One Em todo o mundo, em 2018, 2,5 milhões de bebês morreram no primeiro mês de vida. E, coletivamente, a África e o Sul da Ásia foram responsáveis por aproximadamente 87,7% dessas mortes, segundo a Unicef. E, para resolver esse problema, os designers Chris Barnes e outros da Cambridge Consultants of Cambridge, do Reino Unido, desenvolveram um monitor de saúde vestível para recém-nascidos em áreas carentes. Chamada de Little One, esse dispositivo auxilia pais a monitorarem a saúde de seus recém-nascidos. The Mobile Hospital Já pensou em um hospital completo que vai até o paciente? Pensando nisso, que criaram o The Mobile Hospital, uma unidade médica completa e com equipamentos de ponta que vai direto a quem precisa. Projetado para áreas afetadas por desastres e regiões devastadas pela guerra, o veículo, que tem quase o tamanho de um caminhão, se expande, permitindo que o hospital trate de forma eficaz e eficiente várias pessoas. Kit Imagine uma porta de insulina inteligente conectada à sua pele, administrando a dose certa e na hora certa. Ao mesmo tempo obtendo todas as informações sobre seus níveis de açúcar, horários de medicamentos e dados de saúde, gerenciando e analisando com um aplicativo que o acompanha. MeltOLED e Cambridge Consultants desenvolveram um dispositivo inteligente que distribui automaticamente a dose exata de insulina. Projetado para ser acessível, um dispositivo como esse pode ser muito útil no gerenciamento do estilo de vida de diabéticos. S200 Stair Lift A S200 Stair Lift é uma cadeira elevatória de alta tecnologia e com um design bem elegante. O assento e o apoio para os pés se rotacionam conforme o elevador sobe ou desce as escadas. Para que o usuário esteja sempre em uma posição confortável e ao mover, é possível fechar os apoios para fornecer mais segurança ao usuário. Além disso, a cadeira apresenta um controle simples e intuitivo e ainda conta com um botão de chamada de emergência vinculado a um telefone residencial ou celular. MedSight O MedSight é um protetor facial que visa resolver problema de conforto causado pelo uso contínuo de máscaras faciais convencionais. Ao contrário de uma máscara cirúrgica padrão, este produto permite o fluxo de ar contínuo atrás de uma cobertura facial para que o usuário não fique preso respirando o mesmo ar viciado. E além disso, o display inteligente integrado apresenta informações médicas do paciente em tempo real. FLEGAN FLEGAN é uma cadeira de rodas elétrica que foi projetada para uso ao ar livre e ideal para a operação noturna graças aos faróis e refletores. O design impecável oferece um movimento de inclinação que evita o desenvolvimento de feridas ao usar a cadeira de rodas por um período prolongado. E além disso, o ajuste de altura junto com o apoio para as pernas permite que o usuário se levante com facilidade, devolvendo a independência aos mesmos. Estetoscópio digital OVZ O OVZ é um estetoscópio digital estruturado para detectar os primeiros sinais de artrose. O instrumento possui sensores integrados para captar os sons emitidos pelas articulações, facilitando a captação da cartilagem em degeneração dentro delas. A cartilagem em degeneração tende a gerar sons que os sensores do OVZ podem captar para permitir que um médico interprete o feedback e dê o diagnóstico, como um estetoscópio comum. MOXIE A Diligent Robotics, startup sediada em Austin, trouxe ao mercado a MOXIE, enfermeira robótica projetada para realizar tarefas rotineiras não relacionadas ao paciente, gerando assim mais tempo para a equipe de enfermagem se dedicar exclusivamente ao cuidado do paciente. Manipulando tarefas como coleta de suprimentos, coleta de roupas de cama sujas e entregas de roupas novas, o MOXIE pode ajudar a reduzir a exposição dos profissionais de saúde às doenças, por exemplo. E aí, curtiu o vídeo de hoje? Nos dê o seu apoio deixando aquele like e comentando o que mais te chamou a atenção. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho